E essa fita amarela? É alguma bizarrice de artista de rua? Um relatório policial. Parece que alguém foi morto num assalto, mas não roubaram nada. E um gravador de áudio? Então, você tem estresse no trabalho? Veio ao lugar certo. É a minha especialidade. Fique à vontade. É o que disseram. Dê mais alguns detalhes sobre como você se sente. Tô pegando pesado demais comigo. Eu gosto de ser o melhor. E o meu chefe é bem exigente. Que tipo de trabalho você faz? É tudo confidencial aqui, né? É claro. É bom, porque se escapar alguma coisa, você morre. O relatório do caso diz um de nove. Será que tem mais desses pela cidade? Tem várias coordenadas de GPS aqui. Adoro caça ao tesouro. Mas eu sinto que não vou encontrar um baú cheio de ouro em nenhum desses lugares. A lógica corta a graça de tudo. Outro relatório policial. E também outro gravador. Opa. Over to the side. Over to the side. Come on. Nope. Nope. Can't let you through. Just head up two blocks. You cut through there. Come on. Já vi isso Acho que é o último paradeiro conhecido De um informante da mágia que sumiu há uns meses Estou um pouco desconfortável Acho melhor encerrar a sessão Desculpa, doutor Eu não queria te assustar É que eu ando meio paranoico E sabe como é que é, né? Não tá fácil pra ninguém Certo Me fale um pouco sobre o seu trabalho Amigo, descreva um pouco sobre o seu dia comum Hum, bom dia comum Eu acho que começa quando eu acordo Checo meu telefone Vejo o alvo que o chefe mandou pra mim Aí eu vou tomar o café Tô testando aquela dieta cetogênica, sabe? Aí eu elimino quem precisa E às vezes faço sujeira Então volto pra casa pra me limpar Aí à noite eu bato aquele rango Perdão, pode voltar um pouquinho? O que alvo quer dizer exatamente aqui? Me fale mais sobre isso Quer dizer que eu mato quem o chefe mandar Fiquei muito bom nisso É um baita currículo Esse cara parece um agente da mádia Parece que é só uma parte da história Tenho que ficar atento pra achar mais Devo estar perto Devo estar perto Não sei quem tá montando as cenas Mas curte mesmo amarelo Outro relatório policial Vamos ver o que o gravador diz O que você acha, doutor? Bom, clinicamente você é um sociopata Não sente remorso pelas suas ações E não está nada estressado Duvido que veja algum problema em você Então, por que você veio mesmo me ver? Seja sincero comigo Você é esperto Eu gosto disso Tá, então vamos direto ao ponto Você faz o que eu mandar E eu não mato a sua família Nossa Quer ir direto ao ponto? Então tá Eu sei por que você está aqui Eu sabia quem você era Assim que entrou pela porta E também sei que antes de eu fazer qualquer coisa Você vai fazer alguma coisa por mim Com certeza vai É, isso mudou de figura Essas cenas de crime parecem ser Para cobertar assassinatos da Madia E se o cara da fita For um agente da Madia Talvez tenha sido ele Que matou essas pessoas todas Melhor ver mais de perto Muitos equipamentos e fitas da polícia nas cenas Quem está fazendo isso deve ter acesso Quem deixou isso aqui quer que eu investigue esses acidentes Alguém morreu depois de cair daqui Foi considerado acidente Mas será? Na última gravação o terapeuta virou o jogo com o cara da Madia Bem-vindo de volta Sente-se Então você trouxe o... Toma Espero que resolva seu problema de fluxo de caixa Claro Com certeza resolve Obrigado Então imagino que tenha me procurado Porque alguns pacientes meus são policiais Não foi isso? Imaginou certo Mas meu chefe e eu só temos interesse em uma É isso aí E quem seria? A Capitã Yuri Watanabe A Yuri? O que ela tem a ver com isso? Tô com medo de onde essa história vai parar Mas tenho que continuar acompanhando E aí E aí Outra armadilha pra mim. Outra armadilha pra mim. A polícia considerou suicídio, mas a Yuri achou estranho. A vítima era da máfia, do Hammerhead. Na última gravação, falaram de pegar o histórico de saúde mental da Yuri. É o arquivo da Capitã Watanabe. Hum, é só isso? Sim. Você grava as sessões dela? Não, eu nunca gravo sessão nenhuma. É antiético e ilegal. Queremos que você grave a próxima sessão com ela. Meu chefe tem uma lista de perguntas pra você fazer. Tem algum problema? Não, nenhum problema. Eu sinto que não devia estar escutando isso. Mas eu não consigo parar. Acho que quem deixou isso aqui não gostou muito da conclusão da polícia. Não, nenhum problema. Tá perto. Espero que quem deixou isso pra mim tenha um bom motivo. Mais um relatório e um gravador. Lembro que a Yuri contou sobre um afogamento. Ela achou suspeito, já que a vítima era profissional de natação. Todos os relatórios são do último ano. Mas no mês passado, a Yuri se encarregou de todos esses casos. Foi a Yuri que deixou todas aquelas gravações? Bom, Yuri, vamos avançar. Continuou tendo pensamentos obsessivos sobre esse suspeito? Sim. Às vezes sinto que quase peguei ele. E às vezes sinto que nunca vou conseguir pegar. Tem praticado a sua respiração? Eu tento. Mas... Eu sei quem ele é. Sei onde ele está. E sei o que ele fez. Mas não posso fazer nada. Não sem evidências admissíveis legalmente. Isso deve ser frustrante. Você não tem ideia. Acho que o palpite da Yuri é que o cara na fita matou toda essa gente. Ela deve ter razão. Ela deve ter razão. Eu acho que estou perto. Olha lá o amarelo clássico. O gravador deve estar em algum lugar aqui. Você é o melhor. Olha lá o amarelo clássico. Acho que teve um atropelamento aqui. A vítima ia depor contra um capanga do Hammerhead. Mas, claro, a polícia nunca achou o suspeito. No último, a Yuri parecia frustrada. Você não tem ideia. É só isso? Sim. Bom, falamos um pouco sobre os remédios dela, mas... Você sabe. Quando é a próxima sessão dela? Por quê? O que você vai fazer? Vou fazer o que meu chefe mandou fazer. Ah, não. Parece que ele está armando para matar a Yuri. Tenho que ir até os outros locais. É só isso. A CIDADE NO BRASIL Acho que tô chegando perto Só pode ser a Yuri deixando essas coisas Eu lembro disso Alguém foi eletrocutado por acidente, mas A vítima era ligada ao Hammerhead A Yuri tentou, mas Não achou provas da armação Os arquivos dos casos ficam cada vez mais recentes Esse foi umas semanas atrás Você parece nervoso Bom, é que se o chefe souber que me filtrei pra te ajudar Não posso perder o emprego Eu que tô precisando dos exercícios de respiração, sabe? Olha que coisa interessante Não se preocupe, se você não contar, eu não conto E você? Está sendo ótimo Está bem convincente como médico Valeu Eu acho Acha que ele sabe que está usando um grampo? Se ele souber, mente bem pra caramba Ele é agente da Madia Nós sabemos que ele mente bem A questão é Ele sabe que estão mentindo pra ele? Vamos descobrir amanhã, acho Tem certeza disso tudo? Se pegarmos ele no ato tentando matar uma policial Ele vai preso pro resto da vida Yuri, o que você tá fazendo? Eu tenho que achar ela Acho que tô perto do último local de cena de crime Aiuri passou aqui Cadê o arquivo? E aí Encierta E aí 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 Essa morte é acidental. Intoxicação alimentar, eu acho. Oi, capitã. Está preparado? Mais preparado é impossível. Já tô com a escuta indo pro consultório. Eu só vou pegar um café. Tá bom. Os drinks estão por minha conta quando isso acabar. Eu não vejo a hora, capitã. A Yuri tá suspensa, mas ainda assim não desiste. É difícil não respeitar isso. Oi, me vê um café grande? E aí, doutor? Tava falando com quem agora? Ah... Oi? Ai, por que eu fui escutar isso? Número desconhecido? Alô? Oi, velho amigo. Yuri? Me encontre na esquina da Madison com a 23. Precisamos conversar. Espera, espera. Yuri! Ah, não. Já era. Com tudo que ela passou, a Yuri deve tá bem mal. Ela não faz nada sem motivo. Então por que me levou numa turma cabra de cenas de crime? Ela deve ter alguma pista desse agente. Seria legal ver ela. Talvez ajudar ela a lidar com... Seja lá o que for que ela tá lidando. Não, não. Não, não. Seja lá. É, não. Peraí, o quê? Yuri, o que você foi fazer? É o agente da Madia, morto. E os arquivos de todas as vítimas dele? Esse cara matou muita gente. Mas merecia morrer por isso? Yuri! Eu sei o que você vai dizer, mas me escuta. O sistema funciona quase sempre, mas às vezes não funciona. E pra mim, é inaceitável. Tem gente que acredita em destino, karma, sei lá. Mas eu só confio em mim mesma. Você não pode matar, Yuri. Pelo jeito, posso. E quer saber? Foi ótimo. Você tem que se entregar. Por quê? Eu só fiz justiça. Justiça real. E restaurei um pouco de equilíbrio no mundo. Você é minha amiga, Yuri. Não quero precisar te deter. Faz o que você tem que fazer. E eu faço o mesmo. Tchau, Spider-Man. Yuri! E aí? O que eu faço? Agora tudo faz sentido. O que a Yuri fez com o Hammerhead faz um tempo que ela tá sofrendo. Ela sempre esconde o que sente. Deve ser pesado. Mas também é a pessoa mais teimosa e persistente que eu conheço. Esse cara era ruim mesmo, mas matar ele já é demais. Até antes. Eu vou Christiane. Muito ontem. Férias. Vai.Р Subscribe.